Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Uma colisão envolvendo duas caminhonetes terminou na morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 31 de janeiro, na BR-242, no trecho entre Muquem de São Francisco e Lagoa do Oscar Velho, no oeste da Bahia. Segundo informações, a colisão ocorreu na altura do quilômetro 8 da rodovia, por volta das 14 horas e 50 minutos. Relatos dão conta de que chovia bastante na hora do acidente, e uma Chevrolet S10, onde a vítima fatal estava, teria rodado na pista e atingido em cheio uma Ford Ranger. A Ranger era ocupada por duas pessoas. Socorristas do SAMU foram acionados para atendimento às vítimas, mas, chegando ao local do acidente, o condutor da S10, Adailton César Gomes da Silva, de 44 anos, já estava sem os sinais vitais. A PRF registrou o acidente e o corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica, em Barreiras, para a realização de necrópsia. As outras vítimas foram encaminhadas ao hospital. Adailton era morador da cidade de Capim Grosso, na Bacia do Jacuípe, e o seu sepultamento aconteceu na manhã de hoje, em Quixadeira, na Bahia. Legenda Adriana Zanotto Radar do Vale. Compromisso com a informação.